Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E finalmente a nova atualização foi lançada Não sei se finalmente pela parte positiva ou negativa Porque muita gente tava esperando essa atualização pra ver como que seria e tudo mais Só que a gente não tava muito esperançoso da forma que fizeram o sistema icônico Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema aqui no vídeo Sistema de níveis dos equipamentos icônicos Não se esquece de já deixar o teu like aí embaixo, tá bom? Que ajuda demais o vídeo ser sugerido pra mais pessoas Comenta aí o que é que você achou do sistema Se você achou da hora, se você não gostou, achou muito caro Deixa aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal também Pra sempre ficar por dentro de tudo, beleza? Então, bora lá comigo pro vídeo Beleza galera, antes da gente começar aí com o conteúdo do vídeo Eu queria passar uma informação aí pra vocês Que eu presto um serviço de consultoria de contas Se você tá interessado, primeiro o link na descrição É um formulário de interesse Onde lá também tem todas as informações sobre a consultoria, o preço e tudo mais Então, vai lá, preenche tudo bonitinho As informações corretas Que é pelas informações que você preenche que eu entre em contato com você, beleza? Então, vamos lá Bom, a gente tá com a comunidade meio... Não sei se dividida Eu acho que nós temos mais pessoas descontentes, né? Até porque a maior parte da comunidade é voltada pra jogadores Os jogadores free to play e low spender, né? A grande maioria dos jogadores são free to play e low spender Então, muita gente não tá contente com a forma dessa atualização do sistema de icônico Dos níveis icônicos Por quê? Como eu já falei nos vídeos anteriores Um ponto positivo foi eles não terem simplesmente lançado novos equipamentos Com atributos aqui, ó Maiores Então, por exemplo Ao invés deles lançarem uma arma nível 60 Nível 55 Que ia aumentar em 5% a defesa aqui Ia ser 30% de defesa de arquearia Eles preferiram mexer no sistema icônico Em lançar alguns atributos por níveis dos icônicos Isso é um ponto positivo, na minha opinião Porque se eles simplesmente lançassem um novo equipamento Isso iria fazer com que todo mundo que forjou os equipamentos anteriores Tivesse que mudar pros novos equipamentos Porque eles teriam mais status E se tornariam meta Então, provavelmente, todo mundo teria que fazer essa migração Porém, eles não fizeram isso E isso pra mim foi da hora Ao invés disso, eles fizeram um sistema de icônico Se vocês podem perceber aqui, ó Na explosão de hidra, por exemplo Nós temos 5 níveis de icônicos, beleza? Pra cada nível desse, a gente vai ter um custo, beleza? De material e de planta Menos no primeiro nível O primeiro nível é apenas o cristal icônico com ouro Depois disso, é planta de equipamento e material Assim como a gente tá acostumado, por exemplo, no refinamento Ou na forja Então, isso daí não foi uma grande novidade Ok? Só que o problema, na minha opinião Tá no custo de cada nível Pra vocês terem uma ideia aí, galera Pra gente atualizar pro nível 2 A gente vai precisar de 30 lendários, beleza? 30 materiais lendários Menos a planta Menos o tempo que a gente leva pra conseguir a planta Pro nível 3, a gente vai precisar de 55 materiais Pro nível 4, a gente vai precisar de 75 E pro nível 5, a gente vai precisar de 120 lendários Isso no caso dos equipamentos de KVK Os equipamentos normais Eles provavelmente vão pedir menos material lendário Porque eles geralmente têm um custo menor Do que os equipamentos de KVK Mas mesmo assim, ainda vai ser um custo elevado Imagina você ter que colocar todos os 8 equipamentos lendários Do seu conjunto no nível 5 de icônico Você vai gastar, além de um tempo absurdo Muito, muita gema Muito recurso Quando eu falo recurso, é tipo, no geral Pra você participar de evento Você tem que gastar tempo pra coletar gema E não sei o que, e não sei o que Então assim, foi muito caro Foi muito caro Eu achei que eles poderiam ter pesado menos a mão Nessas atualizações E eles deveriam ter colocado um custo menor Ou ter feito de outra maneira Sei lá, ao invés de ser material Colocar, por exemplo, algum item Que a gente consegue em eventos De uma forma igualitária Tudo bem que eles poderiam colocar Não sei, algum pacote Acrescentar lá no pacote Dos baleias Alguma coisa do tipo Porque o jogo Ele precisa ter lucro Basicamente em toda atualização Dessas Eles precisam ter um certo lucro Porque senão acaba não compensando Pra eles Isso eu entendo Mas eles precisavam também Bolar uma maneira Pro jogador free to play Lois Pender Desenvolver também aí Os seus atributos Até porque tem gente que Nem tem ainda Os equipamentos Lendários Todos forjados Nas marchas Mas daqui a pouco A gente vai falar sobre isso Vamos mostrar agora Primeiro Os atributos Muita gente me perguntou Se ia mudar alguma coisa Dos conjuntos Que nós temos atualmente Na minha visão Não vai mudar não Tá rapaziada Vai permanecer muito parecido Com o que já é Com exceção dos equipamentos De KVK Eu acho que os equipamentos De KVK Como por exemplo A explosão da Hydra O martelo do sol e da lua Domínio sagrado E os elmos O elmo do conquistador A máscara ancestral E o orgulho de Kahn Eu acredito que Esses serão equipamentos Gerais Todo mundo vai precisar Ter eles Por que? Porque os atributos Icônicos Dos equipamentos De KVK São maiores Então Eu acho que Meio que vai ser Obrigatório Pelo menos você ter Em um dos conjuntos Das suas marchas Vou dar um exemplo Se você tem Duas marchas de cavalaria Uma marcha Você coloca Com os equipamentos Do KVK E a outra marcha Você pode colocar Os equipamentos Normais Até porque a gente Sabe que os equipamentos Do KVK Eles são caros Tanto pra forjar Tanto pra evoluir O icônico Refinar Etc Então tem esses custos Fora o custo De você obter a planta Porque você obter a planta Somente com As moedinhas Do KVK Com as recompensas E etc Então eu entendo isso Mas eu acredito Que vai sim Se tornar um padrão Ok? Muita gente Estava também Me perguntando A respeito Do conjunto De arquearia Por que? Porque em alguns Vídeos anteriores Eu tinha falado Que o conjunto De arquearia Seria legal Você colocar o máximo De saúde E defesa possível E a gente consegue Fazer isso Colocando por exemplo Os equipamentos Do conjunto De liderança Por exemplo A bota vai me dar 6% de saúde A calça Ela vai me dar Cadê? 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 Aqui 8% de saúde Isso sem especialização E na minha opinião Isso não mudou Continua a mesma coisa Ainda é melhor Você focar Nesses conjuntos Isso Porque Se você comparar Por exemplo Vamos comparar A calça De liderança Com a calça De arquearia Do conjunto Padrão Que é Do sopro do dragão É Do sopro do dragão Vamos comparar As duas calças Ok? Por exemplo Aqui a gente vai ter No primeiro nível Saúde No segundo nível Saúde do inimigo Ignorada Um debuff Muito bom Vai ter mais 500 da capacidade De unidades E mais 1% De dano A tropa De campo Quando as tropas Estiverem no campo Aberto Vão ter mais 1% De dano Se a gente comparar Com a do sopro Do dragão A gente vai ter Saúde base Ok? Igual Saúde ignorada Igual Capacidade de unidades Igual E dano no campo Igual Até o nível 5 É a mesma coisa É o mesmo atributo Astuto Tá? Então assim Não mudou muita coisa Não mudou nada Na real Quando a gente Quando a gente vai Para a bota Por exemplo Cadê a bota? Aqui A bota de liderança Aqui Saúde base Ataque de tropas Capacidade de unidades Velocidade de marcha Vamos ver o de arqueria Saúde base Ataque Ok? Que a outra Também dá ataque Capacidade e velocidade De marcha Aqui Arqueiros alegres E aqui É aceleração holística Mas se você ler a descrição As tropas de usuário Ganham 5% de velocidade De marcha E 1% de ataque É a mesma coisa Dessa daqui Só que Ao invés de ser 1% de ataque Vai ser 1% de defesa Então Assim Eu ainda prefiro Ao invés de você ter 7.5% de defesa Você ter 6% de saúde Ao invés de você ter aqui Cadê? 11% De ataque Eu prefiro Que você tenha 8% de saúde Tá? Por quê? Porque no open field Resistência Saúde Defesa Diz muita coisa É muito melhor Do que ataque Na minha opinião Então eu acho que Esse fator De trocar os conjuntos De liderança ou não Não alterou Em nada A mesma vale Para os equipamentos De cavalaria Beleza? Os equipamentos De cavalaria O conjunto Permanece A mesma coisa Cara A mesma coisa Por que continua A mesma coisa Galera? Porque assim Não vale a pena Você trocar O peitoral Que vai te dar 11% de saúde Pelo peitoral Que vai te dar 12% de ataque E se você perceber É Todos os atributos Todos os atributos São iguais Beleza? Do peitoral Aqui são iguais A luva Por exemplo A luva São os mesmos Atributos Então assim Rapaziada Não mudou Ok? Não mudou De conjunto Por exemplo O conjunto De cavalaria Permanece o mesmo De infantaria O mesmo De arquearia Os mesmos Agora O que a gente Precisa ver É por exemplo Se O que é que está mais forte Com essa atualização Cavalaria Arquearia Ou infantaria Então Vamos aqui Comparar Os conjuntos De cada unidade Só pra gente Ter uma base Vamos lá No domínio sagrado A gente tem aqui 3 de ataque básico De ataque base Perdão Tem 2.5 De defesa ignorada Capacidade de unidades Vai se repetir E dando as tropas Em campo Mais 3% Então vamos pro Martelo do sol e da lua Ó Ataque base Igual Só que aqui Já é saúde ignorada É melhor do que Defesa ignorada Beleza? É Capacidade e dano No campo Igual E o O atributo Especial No nível 5 Também É Igual Beleza? E cadê A arma A Hydra Aqui A Hydra Ela tem 3 de ataque Base De arquearia Defesa do inimigo Ignorada 3% Não entendi Por que Que a Hydra Foi 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 0.5% A mais Do que As outras Armas Não entendi E 0.5% A menos No dano A tropas De campo Talvez Seja porque Os comandantes De arquearia Já tem muito Dano Muito dano De habilidade Então Eles preferiram Fazer essa redução Não sei E o golpe Furioso Igual Beleza? Mesmo A mesma Quantidade Aqui De porcentagem Que vai ganhar Mesma chance Os 10% E o mesmo Tempo Então assim Todos iguais Não tem um Muito superior Ao outro A mesma coisa Com os elmos A gente só Percebe que A maior mudança É no nível 1 E no nível 2 Né? Então alguns São ataque Outros são defesa Outros são saúde Mas geralmente O nível 3, 4 e 5 Não costuma mudar Muito Nesses equipamentos Então beleza Eu não vou mostrar Um por um Porque assim Não mudou muita coisa Tá rapaziada? Teve uma mudancinha ali Ou outra Mas nada que Que assim Fizesse com que A infantaria Seja muito superior A arquearia Ou muito superior A cavalaria É Então Acho que Nessa questão Tá tranquilo Tá bem equilibrado É Só mais A questão De ter sido Muito caro Pra você atualizar Os níveis Do seu icônico Tá um absurdo De caro Um absurdo Absurdo De caro Um outro ponto Também Que muita gente Estava me perguntando Gandark Eu não tenho Por exemplo Todos os Os equipamentos Lendares Forjados Para as minhas Sei lá Três marchas De guerra O que é melhor Eu evoluir O icônico Dos equipamentos Que eu já tenho Ou forjar Os equipamentos Das outras marchas Olha Eu sinceramente Vou Na segunda opção Que é Forjar os equipamentos Para as outras marchas Tá rapaziada Então por exemplo Eu tenho O meu conjunto Do neves Completo Lendário Todos eles Icônicos Menos o anel O conjunto Do cipião Também Está da mesma forma Tudo icônico Tudo lendário Porém Se vocês Verem aqui O meu Zougliang Tem muitos Equipamentos Épicos Então Eu vou Dar prioridade A substituir Os equipamentos Épicos Pelos lendários Então eu vou Forjar Novos Equipamentos Lendários Para o Zougliang Não vou Simplesmente Sair Atualizando Aí Os níveis Icônicos Dos meus Conjuntos Sendo Que eu Nem tenho Eu nem tenho Eles Refinados Esse é outro Ponto Tá O que vale Mais a pena Forjar Refinar Ou Evaluir Icônico Pra mim Na minha Opinião Ainda É muito Mais vantagem Você Forjar Um lendário Refinar E depois Icônico Tá Isso vale Para todas As suas Marchas Por que Vamos lá Vamos pegar Aqui por exemplo A capa Da esperança Vamos pegar Um exemplo Aqui É Quando eu Ganho Especialidade No equipamento Eu vou ter 30% Dos atributos Aumentados Então ao invés De eu ter aqui 12% De defesa Da infantaria Eu teria 16% Porque eu ganharia 4% De defesa Na real Seria 3.6 Mas ali Arredonda Para 4 Ok Então eu teria 16% 4% A mais Vamos comparar Com os atributos Icônicos No nível 1 Eu vou ter Mais 3 De defesa Base No nível 2 Eu vou ter 1% De ataque Do inimigo Ignorado No nível 3 Eu vou ter Mais 500 De capacidade De unidades E no nível 4 Eu vou ter Dano A exército Reunidos E guarnições Mais 1% Que isso aqui Não importa Para a gente Então Para fazer sentido O atributo O icônico O nível Icônico Ser melhor Do que A especialização Eu teria Que no mínimo Chegar no nível 3 E ainda Assim Ainda Assim Eu não Sei Se seria Vantajoso Tá O nível 3 De icônico Em comparação Com o refinamento Do equipamento Porque eu Prefiro muito Mais ganhar 4% De defesa De infantaria Do que Ganhar Todos esses Níveis Aqui De atributos Até o 3 Quando a gente Chegasse No 4 É que De fato O equipamento Seria muito Top E aí Valeria A pena Só que O custo Para você Chegar nesse nível 5 aqui É muito Grande É muito Grande Então na minha opinião O refinamento Ele é Muito melhor Do que você Evoluir o icônico Antes E tem outro ponto Quando o equipamento Tá refinado Todos os atributos Eles ganham também Uma porcentagem Em cima disso Por exemplo Se eu comparar aqui Vamos pegar o peitoral Do nevesc Que ele não tá Especializado Aqui A defesa base Da cavalaria É mais 3 Agora Se eu pego O peitoral Do cipião Que está Com especialização Eu ganho Mais 1 Na defesa base Então eu fico Com mais 4 Ok Então vocês percebem Que todos esses atributos Eles vão ser Aumentados Quando o meu equipamento Está com especialização Então ao invés Do nível 2 Me dar 1% De ataque Do inimigo ignorado Ele vai me dar Mais 5% Mais 0.5% No total Eu vou ficar Com 1.5% A capacidade de unidades Ao invés de ser 500 Eu vou ficar com 650 E por aí Sucessivamente Então A especialização Na minha visão Ainda é melhor Do que O aumento Dos níveis Dos icônicos Ok Isso daí É uma opinião minha Eu não sei se de fato Todo mundo vai achar isso Deixa aí nos comentários Também se você concorda ou não Mas Eu concordo E eu acho Que Vai ser bem melhor Então Outra coisa Que veio junto Aí com essa Atualização Né galera Foi Aqui Nas skins A gente tem Uma opção Agora De Transmogrificar A skin O que significa Isso Eu tenho Por exemplo Aqui Essa skin De ruínas De Con Se eu quiser Substituir O visual Dela Por uma outra Skin Eu posso Substituir Eu posso substituir Gastando esses itenzinhos Específicos Aqui Que você consegue Em eventos Só que Você só consegue Transmogrificar A skin Por outra Que você já tenha Permanente Você não consegue Por uma Que você não tem Então Você não tem Posse permanente Dessa Dessa skin Então eu não consigo Substituir o visual Dela Sacou? Então eu preciso Ter O visual Permanente Pra poder Transmogrificar A minha skin Se eu não tiver Eu não consigo Ok? Então aqui Por exemplo Deixa eu pegar O exemplo Aqui das épicas Elas tem um custo Bem menor Elas tem um custo Bem menor Vai custar Só 3 Desses itenzinhos Aqui E Bem menor Então Outro ponto Também É o seguinte Você só consegue Substituir Uma skin Que vai te dar Atributo de infantaria Por uma outra Skin Que também Vai te dar Atributo de infantaria Pelo que eu tô vendo Aqui Certo? Então ó As skins agora Elas tem Atributos Ponto magp É pra cavalaria Eu só consigo Transmogrificar Ela Por outras skins De cavalaria Também Sacou? Então isso daí É uma parada Nova Nas skins E Não sei Acho que É só mais Uma coisinha No jogo Não vai mudar Muito A A Jogabilidade É só visual Só pra você Trocar o visual Da sua Da sua skin Fechou? Então galera É isso Eu não sei Se o vídeo Ficou muito confuso Ou muito grande Mas eu acho Que eu expliquei A maior parte Do 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 que eu achava A respeito Dessa atualização Dos Dos icônicos Não se esquece Deixar nos comentários O que você achou Também Que é muito importante A sua opinião Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau